Olá pessoal, meu nome é Carlos, se puderem dê um like, curtam likezinho ou dislike como vocês quiserem comentem se precisar alguma coisa que vocês queiram que eu fale e se inscrevam por favor no meu canal aqui é Verdades e Fatos, eu tento expor o máximo aqui de verdades e fatos que possam ajudar vocês no dia a dia qualquer coisa que vocês quiserem que eu exponha aqui nesse tipo de canal que tenha a ver com o sentido dele por favor possam comentar, tentem ser pensamentos positivos, falar positivamente, se tiver que ajudar alguém por favor sejam educados, eu agradeço muito porque isso é importante, aqui é uma ajuda que eu estou fazendo como profissional que trabalha na área, eu também trabalho no banco, eu também sou como vocês, eu tenho que me cuidar então vamos lá, esse vídeo aqui eu vou falar sobre pagamento de contas, por que não pagar pelos aplicativos? por que as pessoas tem que usar mais aplicativos para pagar? Tem segurança? Será que vale a pena mesmo a gente pagar pelo celular? Será que quando roubar o nosso celular, será que a gente vai perder nossos dados? Vou passar algumas dicas que vai fazer vocês evitarem isso, ok? Primeiramente, é importante, sempre tenham um celular mais fácil das pessoas visualizarem que seja aquele que vocês não usam segundo item, o seu verdadeiro celular que você mais usa, vocês tentem deixar o mais escondido possível, tá ok? usem na rua um mais simples, tá? Para falar no celular ou algo parecido e aquele melhorzinho que você tem, você pode até carregar com você, mas evite de expor ao público, tá ok? segue e diga inclusive para as mulheres que colocam na bolsa, coloque o seu verdadeiro celular em algum lugar assim mais íntimo, tá? e coloque realmente um celular na bolsa, né? E use esse para ligar, para falar, né? Pequenos whatsapp, tá? e o seu celular que você pagou caríssimo, tenta deixar mais escondido, tá? não tem problema, você vai ficar expondo para as pessoas o seu celular quando você entrar dentro do shopping, tudo bem, o seu celular é mais novo, que às vezes é normal, as pessoas querem expor o que tem, né? mas gente, sinceramente falando, não compensa fazer isso, tá? então evitem, tenham sempre dois celulares, tá? um simples, que te atenda no dia a dia que estiver na rua e o seu, né? que tem as suas contas bancárias e tudo mais, caso você precise fazer uma consulta bancária e algo parecido porque você vai usar muitos cartões, né? geralmente você pode pagar com o celular também mas é meio raro, muitas pessoas acabam não usando mas tentem usar também, tá? mas quando está dentro do shopping, tudo bem assim, mesmo assim, abram seus olhos, né? porque sempre tem uns olheiros lá dentro que fiquem de olho ficam de olho no seu celular, tá? bom, vamos lá sobre pagamentos de contas, né? bom, pagamento de contas é uma coisa meio séria, pessoal porque o pessoal não entende, tá? o que é boleto bancário, né? ah, eu estou com um boleto aqui eu prefiro, não vou pagar pelo aplicativo porque aí demora mais para compensar ah, porque eu não confio vai que não paga no aplicativo diz que está pago e não está gente, isso é passado para ser sincero o tempo que você vai na lotérica e pagar lá o seu boleto bancário e se não for da caixa aquele boleto você vai ter 48 horas do mesmo jeito que você possa pagar isso no aplicativo, tá? isso é fato não tem nada a ver outra coisa importante, tá? que ninguém sabe é que é 48 horas é dois dias de compensação e os aplicativos quando você paga pelo aplicativo só vai dar ok depois que for do outro lado do sistema retornar um ok para o seu celular, tá? é assim que funciona e se houver alguma inconsistência alguma incoerência senão sua internet está ruim então não vai ter transação e ele vai te avisar, tá? ou vamos supor que tem a transação só que não te dá retorno, né? então deu algum erro antes de você pagar de novo gente vá no seu extrato bancário confira se o dinheiro já foi sacado de lá, tá? tá? isso aí é uma dica que eu dou porque pode acontecer sim dá um delay no sistema mas é normal, tá? não culpem eu acho que é mais a sua internet que é zoada tá? e se vocês tem uma internet muito fraquinha muito ruim tenta procurar um Wi-Fi público de preferência um shopping ou algo parecido mas a segurança principal que eu garanto tá, gente? é seu Wi-Fi dentro de casa pague suas contas dentro de casa porque esse esquema de ficar usando o celular na roupa e ficar pagando conta não não façam isso, tá? bom, aí beleza vocês viram que a diferença não tem nenhuma, né? então a lotérica vou ficar sentado lá vou ficar lá na uma fila desculpa, sentado na fila ficar esperando, esperando, esperando gente, vocês poderiam ganhar tempo poderiam estar fazendo sua unha seu pé, sua mão no caso das mulheres lavando uma louça sei lá, uma roupa comprando passeando no shopping com seus filhos aliás, né? a gente envelhece tem que passear com seus filhos e curtir a vida, né? a vida é muito curta, gente vocês não podem ficar perdendo tempo numa fila né? então sim no celular naquele momento sossegado paguem todas as suas contas, tá? puta, aconteceu um imprevisto no meio do caminho vocês pagam uma conta correndo usa seu celular para num lugar mais sossegado num bar ou algo parecido que você possa sentar sossegado longe da rua e paga suas contas, gente tá? mas não vai na lotérica, tá? ah! é porque eu vou jogar gente se você vai jogar uma mega cena vocês sabiam que o aplicativo da caixa permite que você jogue ah, é permite sim, tá? se você tem conta na caixa você num aplicativo dá pra você jogar sim tá? então é quem quiser que eu comente mais sobre isso pode falar aí mas é só a mega cena tá pessoal? por enquanto só a mega cena mas dá tranquilo você faz um pix que agora tem pix né? faz um pix do seu banco normal pra caixa econômica né? pode ser poupança tá pessoal? você pode ter poupança só tem o aplicativo da caixa instalada e aí você consegue jogar por exemplo aí na virada do ano aí esse virado aqui do da virada do ano né? que é o jogo da mega cena eu joguei joguei paguei 4,50 né? pra quem tá vendo o vídeo agora em 2020 é o valor atual é e foi tranquilo tá? e fica lá registrado vou lá em minhas minhas apostas e tá lá tá? inclusive armazenas que eu joguei anteriormente muito mais seguro muito mais seguro melhor que você ficar com esse bando de papelzinho aí de jogo aí é horrível aí lá dá pra você jogar vários jogos lá de mega cena tá? vários números lá tá? mesma coisa que papelzinho tá? é... eu aconselho fazer isso tá pessoal? aconselho fazer isso porque é uma muita... ah é porque eu vou jogar então eu aproveito e quero pagar minhas contas pô gente pelo amor de Deus né? e outra mesmo que vocês queiram fazer um bolão algo parecido aí tem que ir lá por algum motivo porque é quina sei lá o que gente tentem pagar com seu cartão da caixa duvido que vocês não tenham uma conta na caixa se não tem abra uma conta é gratuito é fácil de abrir tá? aí com um cartãozinho vocês entendeu? um cartãozinho abram uma poupança entendeu? aí usem um cartão pra isso vai lá paga tudo em cartão em débito gente não fica levando dinheiro muita bactéria nesses dinheiros vocês podem pegar dinheiro falso né? importante ah saque em saque em banco 24 horas bom você tem direito até 4 saques né? não aconselho você sacar dinheiro em banco 24 horas sem estar acompanhado tá? acompanhado e nunca faça uma noite sozinha sem ter um local seguro né? eu tomo o máximo cuidado eu evito de sacar na verdade isso eu vou sacar é dinheiro muito pouco porque infelizmente eu sou obrigado a dar dinheiro pra alguém porque geralmente agora com o Pix isso aí vai ser raro tá? se vocês puderem usa o Pix aquela pessoa que fala que você aceita em dinheiro você fala assim peraí mas você tem conta no banco né? eu vou fazer um Pix pra você às vezes o Pix pode dar erro eu concordo com vocês mas tem TED também ah não dá porque passou dourado então não saque combina no outro dia tá? deu algum problema no Pix ou sei lá ficou indisponível reclame pro seu banco tá? mas evitem ficar sacando dinheiro tá ok? sobre contas então vocês entenderam né? pelo aplicativo vale a pena sim posso pagar pelo meu banco a compensação é segura? é segura tá? mas e aí eu só perdi meu celular gente se você perder seu celular mesmo que você perca é como um cartão de crédito tá? você tem como cancelar tem como evitar que usem tá? tentem fazer uma proteção seguinte eu vou dar uma dica os aplicativos vocês toda vez que vocês usarem vocês deem sair no aplicativo tá? vai no menuzinho dá sair porque aí ele vai sempre obrigar a pessoa a digitar a senha tá? agora se o celular tem identificação por rosto ou digital ativem tá? que é biometria tá? são dicas que eu faço pra reforçar tá? outra coisa também ativem sempre a localização quando vocês forem sair do seu celular tá? e baixe um aplicativo da Google que é localização do celular é só você pôr localização do celular Google e no aí vocês podem instalar esse aplicativo aí que você tem um controle melhor tá? mas sempre tenham dois celulares uma minha boquinha que vocês possam e um outro legalzinho que vocês guardem com carinho tá? nunca coloque o celular seu verdadeiro na bolsa tá? tenta colocar no seu colo no seu corpo mesmo os lugares íntimos que a mulher geralmente esconde homens também dá pra fazer isso é importante a gente tomar essas prevenções gente dinheiro dinheiro saque de dinheiro sempre acompanhado com amigo amigas e não adianta você estar acompanhado com amigo amiga que fica lá no celularzinho navegando na internet lá olhando meia boca falando meio com o celular na mão evitem gente mulheres evitem de ficar na rua com esses celulares na mão tá? e vocês não vocês não tomam cuidado tem que tomar cuidado tá? evitem de colocar celular no bolso de trás né? evitem fazer volume inclusive na frente principalmente as mulheres né? e mesmo assim tomem cuidado porque vocês tem o costume de sentar em cima do celular e acabam quebrando o seu celular tem esse problema também não é roubado ah eu perdi meus dados bancados não o que manda é o chip pessoal não é o celular particular sabia? é o chip e a conta sua do Google tá? só pra você saber se eu por acaso comprei outro celular e eu passei a minha mesma conta e o mesmo chip pra outro celular e eu instalei o aplicativo fica tranquilo geralmente a maioria dos bancos autenticam normalmente nesse novo celular por causa da conta Google tá? e sempre é bom notificar o banco né? que você perdeu ou perdeu o celular ou tá trocando de celular também tá? se for o caso tá bom? vá no sugerente no chip mas não há necessidade não tá? ah posso pagar então todas as contas? pode todas as contas que são fichas de compensação que tem o código de barras você lê normalmente digita normalmente tá? muito importante quando for pagar alguma conta que seja realmente uma conta válida que vocês reconheçam que é conta que você tem que pagar tá? evitem um e-mailzinho que te mandaram que segue uma conta pra você pagar e você vai lá e paga tome cuidado com esses e-mails falsos mesmo sendo de empresa se você não tava esperando esse e-mail liga pra empresa e pergunta se ela mesma ah, você tá com alguma dívida no Serasa ou algo parecido estão te ligando pra fazer negociação você fala pra moça qual que é a empresa? ah, é a empresa tal tá bom então eu vou retornar pra sua empresa eu não vou fazer nenhuma negociação com você eu vou retornar na empresa eu vou procurar pra internet o telefone 0800 e retorno nunca faça uma negociação com a pessoa que te liga de imediato você passa seus dados lá mesmo que a pessoa tenha alguns dados pessoais sua que você fala nossa, só banco pra saber não não tá? você fala pergunta quem é que empresa quer você fala ah, eu ligo pra essa empresa ela não deixa ela te passar o número não você fala deixa que eu pego aqui o número tá? vai no Google você pesquisa que você vai achar o número tá ok? então sim usem seus celulares pra pagar conta evitem fazer filas em lotérica evitem sacar dinheiro usem o Pix pessoal o Pix funciona às vezes dá um probleminha né? é normal a transferência mas eu percebi que é mais questão de sinal às vezes né? mas é normal pode acontecer sim dar falha no Pix mas assim ele não vai fazer a transação ele vai evitar tá? quais são os mais que eu posso usar pra pagar conta? qualquer banco gente qualquer banco você pode pagar conta só no Bank tá? eu uso o BS2 tá? não tô fazendo uma propaganda ganha nada com isso mas eu gosto muito bem dele tem o Nubank também já peguei contas pelo Nubank também tá gente? tem o Bradesco ou Itaú também tranquilo o Itaú super seguro o Bradesco também tá? só que eu peço pra vocês tá? nunca coopem nos seus bancos tenha uma internet boa e tente usar o seu Wi-Fi de casa pra fazer pagamento transações porque eu aconselho porque toda vez que eu tento usar aquele 4G lá no meio da rua é muito perigoso não sei que eu vá consultar um saldo você vai fazer uma transação no meio da rua e tomem cuidado tenta evitar isso ah não porque eu vou pagar um calção vou fazer alguma coisa tá? se você vai fazer algum tipo de pagamento pra uma empresa específica tenta usar o Wi-Fi da empresa tá? ah não tem isso aqui combina com ela olha quando chegar em casa eu faço essa transação pra você entendeu? é mais seguro mas gente nunca receber e-mail com boleto para se lhe pagar e nunca receber ligação fazer negociação com telefone porque tem uma conta que a pessoa sabe direitinho seus dados o que você está devendo ela pode saber meio mundo de você inclusive até ser sua mãe eu vou te retornar tá? é no bom sentido da mãe tá gente? pelo amor de Deus e... desconfie é eu desconfio eu acho muito estranho estão me ligando eu pergunto como vocês vão achar tal que eu sou da empresa tal estou representando tudo bem fica tranquilo que eu te ligo tá? eu vou ligar nessa empresa aí aí se você tiver condições você liga se não tiver você espera que ela liga de novo aí você veja se realmente é a mesma empresa sempre e liga de novo mas gente tomem cuidado tá? tem muito muita gente aí que está se passando por empresa para cobrar vocês tá? é muitas empresas aí compram contratos antigos inclusive e querem te cobrar então sim vale a pena pagar por aplicativo tá? é esse vídeo aqui é sobre isso e vale a pena façam isso tá gente? é eu agradeço por favor comentem aqui compartilhem tá? por favor podem pôr na descrição que vocês querem eu o que eu puder tá? eu vou faço um resumido aqui tento fazer um vídeo para vocês tá? conversa entre si sejam educados como eu sempre peço tá? por favor tá pessoal tá? não gostou não precisa dar dislike se quiser dê dislike mas tô tentando ser bem objetivo para ajudar me perdoem se às vezes eu me enrolo um pouco mas eu tento ajudar de coração o que eu puder para vocês tá? mas sim é muito seguro o celular sim evitem usar o seu celular comprem um segundo celular mais simples e usem ele no dia a dia na rua né? o mais simples tá? e o seu pessoalmente deixa no bolso bem guardado se precisar usar ele por algum motivo consultar banco eu acho desnecessário né? e é isso segurança é tudo tá? evitem sacar dinheiro pelo amor de Deus sozinho tá? agradeço até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.